O ato em defesa da educação só que cresce, nós estamos ainda esperando a chegada de meus companheiros e trabalhadores chegando também para compor o ato, vai ser maior o nosso ato, mas eu queria saber de quem está aqui, quem defende a educação, quem defende a previdência, quem defende o direito à moradia, então vamos à luta companheiras e companheiros. O ato em defesa da educação, quem defende o direito à moradia, então vamos à luta da educação, quem defende o direito à moradia, então vamos à luta, vamos à luta, vamos à luta, vamos à luta, vamos à luta. O Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Bolsonaro. Bolsonaro, sao para asistina, constiture de volta, as 오늘도 hate on the enemy. Bolsonaro, sao para asistina, constiture de volta, as wieners, Bolsonaro, ho stayed institucional este variable our together is to rebel. Vai ter cortes, vai ter luta, não É importante que nessa manifestação tenha essa quantidade de estudantes, estudantes secundaristas, estudantes universitários, porque percebem que essas medidas vão destruir o futuro, principalmente deles. É a reforma da Previdência que, se aprovada, vai aumentar o número de desemprego neste país. Vai dificultar o jovem a acessar o mercado de trabalho. A reforma da Previdência que vai fazer esse jovem ter de trabalhar ao menos 40 anos de carteira assinada para conseguir se aposentar. E, além disso, é esse jovem também que percebe que os cortes da educação, os cortes das universidades e da educação básica vai destruir o futuro dele enquanto estudante e futuramente como trabalhador. Por isso, é importante que os estudantes estejam aqui e se manifestem e se coloquem contra tudo isso que está acontecendo. A gente não vai mais ser suprimidos por esse governo que quer rebaixar a gente de todas as formas. A nossa luta, a nossa voz, o DJ vai calar!